Música Segunda Expoeste, um evento criado, organizado para todos os criadores, toda a população de Caraúba. Ficamos felizes e hoje está aqui a segunda exposição agropecuária do nosso município e ver a participação da população, ver o enganjamento, toda a população participando, os criadores apoiando. Isso mostra o fortalecimento da economia do nosso município e dá uma visibilidade muito boa para Caraúbas. E isso é o apoio que a gente está dando a todos os criadores e produtores do nosso município. A gente agradece a participação da população, dos criadores, dos produtores e que vamos continuar apoiando. E se Deus quiser, se preparar já para a próxima Expoeste, terceira Expoeste que será realizada no próximo ano. Se Deus quiser.